Música Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras Sentiram minha falta? Não sentiram? Eu sei que vocês sentiram Bom galera, na verdade, uma breve explicação aqui antes de eu começar o assunto real do vídeo né Na verdade eu entrei de férias no meu trabalho esses dias né Yes, ótimo cara E daí eu queria tirar alguns diazinhos também pra descansar né, a hora essa Eu acho que eu também sou filho de Deus né Então por isso que eu fiquei alguns dias sem postar no canal Mesmo tendo saído notícias importantes, notícias interessantes né Mas não se preocupem porque eu vou fazer de tudo agora Até porque eu vou estar bem à toa aí nos próximos dias Para alcançar as notícias que eu perdi E postar é claro muito mais né Para o seu agrado aí né O agrado do meu público As bombas vão continuar Não se preocupem, não criem pânico Matheus is back Hora do show porra! Bom galera, e que assunto melhor né Para voltar a trazer os vídeos aí Se não falar dele né God of War Com certeza o principal lançamento aí do primeiro semestre né Os dias se aproximam né Está chegando perto galera E a gente tem uma notícia aqui que vai quebrar as pernas aí De muita ovelhinha Ovelhinha que é claro Talvez estava falando coisas que não sabia Estava falando coisas antes da hora Bom galerinha Eu acho que vocês se lembram Que há uns tempinhos atrás aí Saiu uma notícia né Um certo boato aí e tal Até era meio sem fundamento Mas enfim Que supostamente as pré-vendas do God of War O novo God of War aí Não estavam tão bem assim Quanto a Sony queria e tal E talvez isso fosse um pouco preocupante É lógico Essa notícia aí entre aspas Saiu faz muito tempo né Quando o jogo tinha ali Malemar Acho que um ou dois gameplays só Não tinha data de lançamento Não tinha nada né Então é de se esperar Eu acho que o pessoal realmente Estava esperando pelo menos Uma data de lançamento Para daí e fazer a sua pré-venda né Quando a data foi anunciada Logo em seguida O jogo já disparou aí Na Amazon e outras lojas né Porém o que a gente tem aqui hoje É uma notícia ainda mais Feliz digamos assim né Ainda mais positiva Como vocês podem ver Esse aqui é o T-Ducks Ou T-Ducks Sei lá Enfim Ele é digamos assim Um insider né Eu não confio muito nesses caras E particularmente Eu não sou muito fã desse cara aqui Agora volta e meia Ele acerta assim As previsões né As coisas que ele fala Então vale a pena pelo menos A gente ouvir aqui O que ele tem a falar né Embora é claro Como eu falei né Ele é apenas um insider Então não é um negócio assim Garantido Porém ele já acertou Várias coisas aí Das quais ele falou Então eu acho que ele tem Um pouco de bagagem né Pra gente respeitar Pelo menos o que ele diz aí né E o que é que ele tá dizendo né Ele tá falando a respeito Do God of War É claro Como vocês podem ver aqui né Hashtag God of War O que é que ele falou God of War No Playstation Store atualmente Mas eu achei que ele tava fracassando Nas pré-vendas Segundo as ovelhinhas Né O que mais que ele falou aqui né O que eu estou ouvindo Depois de testes internos E reviews né Eu estou esperando No mínimo aqui né Acima de 90 No meta No meta crítico né O meta score Lembrando é claro Para as ovelhinhas Isso aqui não importou No dia do Sea of Chips né Mas com certeza Vai importar agora No God of War né E eu particularmente Também estou esperando 90 a mais Pelo que a gente vem Ouvindo aí né E vendo Parece que o jogo Realmente tá muito bom Agora 90 a mais Ou 90 a menos A gente vai jogar de toda forma né Porém se fosse o 90 a mais Seria muito divertido Que é para a gente Dar aquela esfregada No pelego né É para a gente se divertir Um pouco mais aí Com o choro né E aqui vem o terceiro tweet Nele né É isso aqui velho Isso aqui né Olha que fracasso cara God of War Já é o exclusivo De Playstation né Com mais quantidade De pré-venda Na história Da marca Playstation né Cara É o jogo com mais Pré-vendas Exclusivo né Do Playstation É com mais pré-vendas Na PS Store Empolgante Uau galera Que fracasso Esse novo God of War né Realmente Ele está indo trocado ali né Mexido um pouco com o jogo É realmente Causou um desastre aí né Como vocês podem ver Aqui o jogo está Fracassando Em todos os níveis né Daqui a pouco Já vai virar Até um Sea of Chips Da vida né Pois é galera Agora eu quero saber De vocês aí Nos comentários né Mas antes de eu falar Aí a nossa despedida Eu só gostaria de lembrar Os cachistas É claro Principalmente os ovelhinhas né Que dia 20 O monstro está chegando Independente de tudo Que pode acontecer E vai acontecer A gente vai estar jogando Esse jogo Eu vou estar jogando Esse jogo No lançamento Meia noite e um Você pode ter certeza Que eu já vou estar lá Jogando esse jogo É E eu quero que você se lembre Que enquanto a gente vai estar lá Matando os deuses nórdicos né E a maior Né O jogo parece ser muito foda né Realmente Vocês vão estar aí Comendo banana Catando porquinho E galinha No Sea of Chips Isso é Se vocês ainda vão estar jogando Essa porcaria Até lá né cara Eu acho que não Porque Enfim É Boa Sejam felizes aí né Boa viagem pra vocês Bom voyage No Sea of Chips Eu prefiro matar Deuses nórdicos E agora eu quero saber De vocês aí nos comentários O que é que vocês preferem Deuses nórdicos Ou porquinhos E comer banana Me digam aí nos comentários Quem gostou Deixa o like aí Compartilha Se inscreve E me digam também O que vocês acharam Dessa notícia Desse rumor né Que esse suposto insider Disse aí né Se você não gostou É claro Deixa o dislike cara Deixa o dislike Deixa o comentário aí Xingando e tal Daí você fecha o seu navegador aí E você vai lá Comer banana E matar as caveirinhas No Sea of Chips Falou galera Até o próximo vídeo Fui Se você gostou Gostou Se não gostou Engula cara Engula Fui 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 Fui